Olha que lindo esse vasinho, com o frasco que você tem em casa, quase nem parece, mas tá muito fácil, bora. E nessa época nós temos muito desses frasquinhos aqui, então nós vamos transformá-lo num vasinho bem diferente, bem bonito. E olha só que essa dica ficou maravilhosa, hein? Presta atenção aí. E eu percebi num detalhe nesse frasco, que ele tem ali, tá vendo? Um detalhezinho bem super, super funcional. Eu cortei e aquela partezinha ali ficou bem diferente, é bem resistente também. Olha só como é que ficou. E é super, super resistente, vocês não sabem o quanto. Então o vasinho vai ficar super bacana aí, eu vou utilizar como pezinho. E eu amei essa dica. E eu vou colar no meu vasinho um, tá vendo? Um guardanapo pra decopagem. Na verdade é um papel pra decopagem, mas você pode utilizar qualquer figura romântica que você tiver aí. Isso vai dar um detalhe extra, vai deixar o nosso vaso bem mais bonito. Então já dilui a cola e agora eu vou passar no local que eu quero colar o papel e colar. E aproveita, conta pra mim aí de que lugar nesse Brasil maravilhoso que você tá assistindo esse vídeo. O que você tá fazendo agora nesse momento? Se você gosta de decoração assim, se você gosta, deixa aqui nos comentários pra eu saber, hein? E o nosso vasinho tá quase pronto, mas eu resolvi fazer também mais um detalhezinho que é ali, ó, fazer o pezinho mais escuro. Eu peguei uma tinta e fui fazendo os detalhes pra que ele pudesse sobressair sobre o vaso e os detalhezinhos nas bordas do vaso também com a mesma tinta. E ficou bem diferente. E depois de tudo montadinho, o pezinho no local, eu vou impermeabilizar essa peça aqui com uma goma lá que encolou. Você também pode utilizar o verniz e até mesmo o verniz caseiro, que é muito bom pra isso. E olha a nossa pecinha como é que ficou maravilhosa, gente. Eu gostei muito. Ficou bem diferente com esse pezinho, não ficou? E se você gostou dessa dica, já compartilha essa ideia, deixa um comentário. Deixa o seu coração também. Não esquece de seguir o perfil. Beijo e até o próximo. Tchau!